eu tô aqui na dona dora gente my house hoje na dona dora cheio de novidades coleção nova muitas dicas você vai adorar e a tabata tá aqui pra te dar dicas de style e também de acordo com o corpo né sim verdade gente olha que legal o próximo é uma camisa listrada e também pode ser feito com posição com camisa listrada com camisas estampadas única coisa que você tem que tomar um pouquinho de cuidado é colocar uma peça neutra em cima e tons mais claros né porque como a lista ela já chama atenção a parte quando a gente fala de sobreposição a parte de baixo ela tem que complementar com a de cima já que é listrada no caso já vai ter um pouquinho mais de atenção a gente vai deixar deixa sóbrio uma coisinha de mais neutra vai ficar bem bacana vocês vão ver vão gostar e como não passa de mágica a crise já está aqui com a terceira opção é isso verdade gente olha que bacana então também fazer sobreposição de de malhas né com com estampas listrados e aquilo que eu falei com uma peça de baixo ela já chama atenção então em cima procura sempre colocar um tom mais claro mas neutro e liso né ficou lindo sabe que me chama atenção do teu produto tabata é a qualidade do material por exemplo essa camisa ela parece uma seda ela é linda ela tem um toque mesmo um toquezinho muito fininho muito muito pra santos pra baixada santista eu me apego muito a isso da nossa região mesmo nossa muito legal ó detalhes dos botões forrados então é todo um olha aqui que gracinha pode dobrar e deixar manguinha curta né nessa altura dobra aqui e aí coloca aqui muito lindo a gente vai mostrar também que dá para fazer sobreposição com blusinhas rendadas que ela vai mostrar e ainda resgatar aquele cropped do verão em que é o que a gente está falando vamos trabalhar também no guarda roupa e fazer as opções quarta opção então bora lá e como um passe de mágica a gente já está aqui com a crise com esse look incrível que eu adoro renda com jeans é do dia esse look né totalmente mas ele pode ser da noite olha só vamos lá de dia a gente pegou aqui aquele cropped que eu falei lá do verão a gente colocou aqui com uma blusinha de renda mas essa blusinha gente ela também é super versátil e sem todo mundo tem uma blusinha transparente em casa então o que que você vai fazer você pode colocar também ao contrário você pode colocar também essa parte essa parte para dentro e isso fica lindo porque eu falei da noite da noite se ela poderia abusar colocar uma renda embaixo também fica super bacana aí colocou trocou tênis colocou um saltão já está pronta exatamente a gente queria mostrar que dá assim pra você é misturar né o verão com a renda pegar tudo que tem no guarda roupa e fazer um mix de tudo sim sim sempre vai lembrando da imagem que você quer passar é sensual é mais discreta a cada lugar tem uma imagem exatamente eu acho que isso é importante e mais importante que isso se você é maiorzinho em baixo tons neutros que você ensinou se você é maiorzinho em cima tom neutros em cima se você é maiorzinho em baixo né que tenha que você ensinou aquela vez eu amei a mulher ampulheta a mulher redondinha violãozinho é verdade tem as formas corporais que isso ajuda bastante ajuda bastante e aí que nem aqui no caso é que já tem a renda a manga já é meio flair é também do que tem por um cropped mais mais sequinho assim né então no caso esse eu não ficaria legal se fosse um outro estilo de 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 cropped vamos dizer assim mais fechado é na carregaria exatamente então embaixo ele já é todo delicadinho ele é uma alcinha também sim ele não fica brigando adorei adorei eles brigada viu que gracinha é com a crise que você vai falar todas as vezes que vier aqui e com a tábata também né tábata sim sim a assessoria de moda quando você vir aqui de repente você não veio para comprar gente isso é muito importante presta atenção você não veio para comprar você comprou um vestido e está insegura para um evento não sabe com o que usar vem aqui vem tomar um cafezinho eu já comei e elas vão gratuitamente orientar o que você deve usar tanto com sapato a gente quer ver assim a mulher feliz na verdade a gente quer é mostrar que você é capaz de colocar essa essência para fora gente é isso é muito bacana sem contar que o visual é importante gente autoestima é muito importante a gente vai bater nessa tecla aqui no my house vai ter os novos anunciantes que vai falar de saúde da área de saúde porque eu quero bater nessa tecla mulher empoderada eu acho que é um grande desafio e o que eu posso contribuir para vocês assim como a tábata também aqui com a sua loja ela pode contribuir para que você se sinta mais segura mais bonita e também para aquelas pessoas que querem praticidade não é porque você também entrega em casa sim a gente está com o delivery ea gente está com um preço fixo justamente a gente ajudar né nem ficar o cliente com frete nem nem preços super justos também nessa batalha tábata muito obrigada mais uma vez é o programa foi uma delícia nos divertimos muito gente lembrando que a gente está respeitando aqui toda a orientação de distanciamento embora embora não vamos não estamos usando a máscara na entrevista porque a gente usa lá pela fica difícil mas a gente está respeitando aqui todo a orientação do shopping venha para o shopping horário de atendimento tá batalha olha a gente está das 10 às 9 de segunda a sábado e aos domingos das duas e meias 8 e meia tá não tem segunda sábado e domingo segunda terça quarta quinta sexta exatamente é isso aí muito obrigada até a próxima se Deus quiser e ele há de querer